Funcionários dos Correios de Votoporanga em greve foram às ruas da cidade hoje de manhã para protestar. A causa da paralisação é motivada pela suspensão de pagamento do plano de saúde. A greve deve continuar nos próximos dias. Com faixas nas mãos, funcionários dos Correios de Votoporanga e região fizeram passeata pelas principais ruas da cidade nesta segunda-feira. A manifestação foi comandada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Correios e Telégrafos da região de São José do Rio Preto. Um ônibus com manifestantes chegou pela manhã em frente à agência da Rua Tocantins. Segundo a liderança do movimento, a administradora do plano de saúde oferecido pela empresa estava cobrando por serviços médicos. Em Votoporanga, cerca de 20 funcionários aderiram ao movimento. A gente não está reivindicando salário. O motivo não é salário. São a greve atípica. Nossas paralisações geralmente é no meio do ano, que é o nosso dissídio. Essa greve tem dois pontos específicos, que é a inversão do horário de entrega do carteiro, que a gente está brigando há mais de 10 anos com a empresa para inverter o horário devido à incidência do sol cada ano mais forte. Outro motivo é a questão do nosso plano de saúde, que era um plano de alta gestão dos Correios e os Correios agora estão privatizando o nosso plano. Eles estão parados, o que representa prejuízo também para a população. Este homem foi até uma agência para buscar sua correspondência. Eu acho assim, que eles têm o direito da greve deles, mas a gente tem que ter o direito nosso de cidadão, de pagar a conta em dia, de exercer o nosso direito também, né? Então, quer dizer, está um lado, eles veem o direito deles, só que estão deixando de ver o nosso direito também. Segundo os manifestantes, a greve vai continuar e ainda não há prazo para que as atividades voltem ao normal. É uma greve nacional, tem outros estados, mais 14 estados parados. E essa semana a gente espera alguma movimentação no TST, que a empresa já notificou o TST da nossa greve. Sexta-feira teve uma audiência lá, que foi recebida na nossa federação. E agora a federação tem um prazo para se manifestar e para depois o TST marcar o julgamento da greve. Em nota, os Correios informaram que em Votoporanga apenas 30% do quadro de funcionários está paralisado. Na tentativa de evitar atrasos na entrega de correspondências, mutirões foram realizados em várias regiões do estado de São Paulo. E agora a federação tem um prazo para se manifestar e fazer um prazo para se manifestar e fazer um prazo para se manifestar e fazer um prazo para se manifestar. E agora a federação tem um prazo para se manifestar.